Ponto 2015, Valéria Kumisaki, é o Brasil no ponto mais alto do pódio, mais uma vez, começando muito bem o primeiro dia do Karateo Brasil. Aí Valéria Kumisaki, para receber a sua medalha de ouro. Fiz questão de tirar ali o crucifixo, não é? Está recebendo a sua medalha de ouro. E agora teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro. E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro. E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. E agora teremos aignedição do T Flogehen Brasil. E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro. E agora teremos o Hino Nacional Brasileiro. Amém. Amém.